Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui um unboxing hoje aqui no DVD Um grande filme aqui que eu adquiri na Amazon O pacote chegou aqui, lacradinho, né? Vou estar fazendo aqui um unboxing Cortando a embalagem aqui Opa! Jogou Outro lado E tá aí Esse caminho já tá solto Filme do Liam Wilson Sem escalas Um filme de ação e suspense muito legal Esse filme já esteve na Netflix Agora já não tá mais E é um filme muito bom Aqui do Liam Wilson De 2014 Filme se não me engano Tem mais de 5 anos, né? Mas é bem bacana mesmo Um suspense que prende a atenção do início Vou estar retirando o plástico Vou estar retirando o plástico aqui Vamos ver O dia estava solto Mas acontece Aprendi a mídia aqui Tem uma arte interna, né? Aqui essa cena aqui que ela tá segurando a arma aqui Realmente É um bom filme Um jogo de gato e rato Pondo a vida de centenas de passageiros em perigo Estrela o filme com o Bill Marks O oficial da aeronáutica Em um voo internacional de Nova York A Londres Ele recebe uma série de mensagens Tanto codificadas Que Uma companhia Deposite 150 milhões De dólares Em uma conta corrente E até que a transferência esteja garantida Um dos passageiros morrerá a cada 20 minutos Gostei muito desse filme Gosto muito do Liany Eu só acho que ele é um excelente ator Tá aí, pessoal Esse aqui é o unboxing desse filme hoje Tô trazendo aí pra vocês Que embalagem Geralmente a Amazon não anda numa embalagem mais Um papelão duro Ela mandou apenas no Apenas no papel mesmo normal, né? A nota fiscal veio, né? A nota fiscal aqui Certinho O filme custou 12 reais e 53 centavos E como eu sou cliente Amazon Prime Eu tenho direito a alguns produtos frete grátis, né? Fiquei isento do frete Não paguei nada de frete Filho muito bom Por 12 e pouco Em DVD Achei legal aí A aquisição desse filme É... O investimento desse filme foi de 50 milhões de dólares E ele teve uma bilheteria de 200 milhões Foi bem nas bilheterias, né? O filme fez sucesso Gostei muito Bacana Pessoal Então o vídeo de hoje É... Vai ficando por aqui Quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui Pela sua audiência Você que é novo aqui no canal Conheceu o meu canal aqui agora Sempre eu trago no canal aqui Assuntos diversificados de filmes, séries, shows Games Tem dicas de tecnologia Peço a você que se inscreva no canal Você que gostou do vídeo Curta o vídeo E acione o sininho Que assim que novos vídeos forem publicados Você será avisado Ok? Venho desejar aí aos meus amigos e amigas Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!